Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues A Arte de Fazer Amigos esta semana estamos aqui com o meu grande amigo convidado hoje sócio de carteirinha da Arte de Fazer Amigos e que está brilhantando toda semana o quadro de arte nós demos um pouquinho uma parada com essa loucura da copa com a falar um pouco de arte mas nós estamos trazendo para você matéria sobre vinho Vinho e curiosidades hoje em especial nós vamos falar sobre a Hungria sobre a região de Tocai Tocai na Hungria Tocai onde o Pisani vai trazer para nós mais um pouquinho desse conhecimento maravilhoso que ele tem e que ele está passando para a gente a respeito de vinhos reinados ou seja, particularidades das regiões que marcaram os maiores vinhos do mundo vamos lá hoje infelizmente a sinusite não me permite a gente poder saborear um grande Tocai o clima pegou também, a vítima do clima de Curitiba com certeza mas o Tocai são alguns dos grandes vinhos do mundo você pode chegar a 4, 5 mil reais, 5 mil euros a garrafa era o vinho da realeza europeia, da realeza, não só da realeza austro-húngaro mas como os Habsburg, que era a casa real da Hungria e da Áustria dominaram uma boa parte da Europa tinham reis e rainhas em boa parte das casas Espanha, França, Inglaterra e tem até hoje eles proliferaram a cultura do Tocai que é um vinho de surmesa, um vinho doce feito basicamente com ovo furminte mas é um mectar dos deuses uva? furminte furminte, qual a característica dela? é uma uva branca, é uma uva... vou falar um pouco sobre Tocai para te explicar um pouco da uva ela é uma uva que tem um período de crescimento baixo que ela amadurece com tranquilidade ela é plantada nas encostas dos morros e a região do Tocai, assim como a região do Soternes, na França ela fica entre rios e o que acontece? a alta umidade pega bem quando ela está no auge do amadurecimento da uva ela é atacada por um fulgo chamado butrite sinereia que ele faz o que? apodrece e a uva tira... apodrece entre aspas é chamado podridão nobre ela tira a água da uva e deixa só o açúcar nossa então vinifica o vinho doce no auge do crescimento da uva faz vinhos fabulosos que nem eu faço, chega a 5, 6 mil reais a garrafa que são os Tocai de Essência o Tocai de Essência é um doce gostoso, um doce agressivo o vinho desses de garrafão que a gente toma que chega a ter a mesma quantidade de açúcar, por exemplo, do mel nossa ele é tão importante tão importante na cultura da Hungria assim como o vinho alemão ele está no hino da Hungria olha aí, essas curiosidades é que é gostoso vai, e daí? não, legal e me diga uma coisa, então esse vinho para diabético esqueça apesar que é frutose é frutose, é um açúcar menos venenoso é venenoso sim, mas tomado em grande quantidade claro mas se você souber saborear como uma sobremesa como está fazendo um vinho que acompanha uma sobremesa tem um clássico aqui tem mais a combinação com o Soteli mas o clássico é o foie gras para combinar com o Tocai são muito parecidos que nem eu falei, são vinhos botritizados fora dessas duas regiões é muito difícil você pegar botrites naturalmente o que que é botrites? botrites é um fumo que chamam de podridão enorme ah, tá, tá, esse funguinho aí que dá uma... ele não estraga, ele absorve a água deixa só o açúcar para ser vinificado em grandes quantidades isso aí foi uma descoberta natural? foi natural isso existe há muitos e muitas décadas é um processo natural eles tentaram, alguns conseguiram, mas é muito raro fazer isso artificialmente já vi no Chile, já vi na Austrália e os dois com muito sucesso são vinhos espetaculares quais outras regiões que fazem esse vinho? olha, não, Tocagem, sim, é só lá como a gente falou como o Champagne como o Champagne e como o Soterni mas o vinho botritizado de vez em quando, muito raro você acha fora de lá tá, gente, eu vou chamar os comerciais nosso tempo está agora para os comerciais nós temos que trazer os nossos anunciantes não fica difícil mas a gente já volta, não saia daí que o papo hoje de vinho está muito bom estamos de volta no programa para falar sobre vinho nesse quadro maravilhoso, Caminhos da Arte e a arte agora está andando pelos caminhos das uvas dos maiores vinhos do mundo na voz de Ricardo Lupizani que é o nosso Conocer, o nosso Enófilo e que quando não traz um convidado ou não traz um vinho para te mostrar ele vai contar essas curiosidades maravilhosas e agora há pouco nós estávamos falando, Bisane a respeito do açúcar tal desse fungo, papapá e falei sobre o Jambé que ninguém pode tomar muito quais são os outros vinhos que têm uma mesma característica tem a mesma, quais regiões? basicamente fora do tocagem esse processo apenas perto da região de Bordeaux, na França você descendo de Ronde que tem uma característica muito parecida você tem entre rios e você tem costas e montanhas se planta ali e daí não é a mesma uva ali você vai ter Semiol, Viognier depende do produtor mas sozinhos igualmente fantásticos o que você não vai ter em Soterne é o nivelamento por nível a classificação por nível de açúcar você tem açúcar que tem, que chamam de putônios 3, 4, 5 até o essência lá em cima o que você vai ter é o nivelamento de açúcar no Soterne é por preço só pelo preço você sabe, né? ataca a glicemia do cara ou não? você sabe que um dos maiores um dos maiores como é que eu vou dizer? críticos de vinho do mundo o Robert Parker ele fala que para você morrer feliz você tem que tomar duas coisas na vida uma garrafa de Chateau de Cannes que é um Soterne que eu praticamente já tinha o prazer de tomar que é uma coisa espetacular e uma garrafa de Monrachê que é um branco da região de Borgonha que esse eu ainda não tive o prazer de tomar mas você vê o Chateau de Cannes vinho de 5, 6 mil reais a garrafa e o Monrachê 7, 8 mil reais a garrafa o José Carlos deve estar com certeza assistindo essa matéria com a gente aqui um grande abraço ao José Carlos a uma viva adega a uma das adegas hoje muito bem frequentadas que tem vinhos maravilhosos sem contar a presença do nosso amigo José Carlos que também conhece bastante sobre vários assuntos de arte né Pizani não só o vinho como cutelaria pintura, escultura grande abraço José Carlos e Azaril mandar o pessoal um abraço Luciano, Fabiano sempre parceiros nossos então, nós vamos fazer uma visita a qualquer hora dessa beijo no seu coração até semana que vem Pizani valeu, um abraço semana que vem estamos de volta valeu, tchau A Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues mande e-mails para produção arroba arte de fazer amigos ponto com ponto br e-mails para